Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. A aula de agora é aula de número 165, a aula de matemática e ciências da natureza. E nós vamos estudar a forma dos objetos, né? Nas aulas anteriores, a Pró já foi falando com vocês, quando nós falamos sobre os casarões de Feira de Santana, a gente já fez um passeio aí pelo formato que os casarões tinham e a gente vai continuar com essa análise, tá bom? Então a Pró já pede que você pegue aí o seu material, deixe aí todo do seu lado, porque a gente vai precisar, a gente vai fazer algumas atividades e aí você vai precisar fazer alguns registros. Além disso, a Pró vai fazer com vocês uma dobradura, tá bom? Então vamos lá. Antes, a Pró queria ler com vocês, né? Essa musiquinha. Toda criança aí certamente já ouviu cantar na escola, né? Na educação infantil a gente canta bastante essa música. Então ela diz assim, ó. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Já ouviram? Talvez a Pró lendo assim vocês não lembrem. Mas a Pró vai fazer, agora vai tentar cantar, hein? A cantora Pró vai tentar tacar agora. Olha só. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Olha só que legal. E por que foi que será que a Pró trouxe essa música, né? Pra gente falar um pouco, conversar um pouco aqui em nossa aula, né? Já que a gente tá falando de formato dos objetos, né? Porque imagina aí o chapéu que a música fala, né? Diz que um chapéu tem quantas pontas? Três. Olha só aqui na imagem que a Pró colocou, ó. Uma pontinha, duas, três. Três pontas formando algo, né? Que formato é que esse chapéu deu, formou, né? Qual é o formato desse chapéu? O formato de um triângulo, né? Vamos lá ver? A gente agora vai fazer uma dobradura pra ver de fato se esse chapéu tem três pontas mesmo, tá certo? Então vamos lá fazer a dobradura do chapéu. Olha só o meu chapéu. Não estão me vendo ainda, né? Aqui o meu chapéu. Estão vendo? Nós vamos confeccionar agora esse chapéuzinho, né? Que também funciona como um barco, né? Dependendo do contexto aí, também funciona como um barco. Vamos lá fazer? Deixar aqui pra ilustrar a nossa aula. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então vamos lá. Você vai precisar de uma folha de ofício, ó. Na cor que você quiser. E nós vamos dobrar ao meio. Olha só. E aí você faz o vinco, ó, com bastante força. Prontinho. Em seguida você vai marcar novamente o meio desse retângulo que se formou, ó. Tá vendo? A folha inteira também tem o formato de um retângulo. Nós dividimos ao meio, ela continuou, ó, o formato de um retângulo. A gente agora vai marcar o meio desse retângulo. Ó, marcamos o meio. Aqui, ó. Deixa pra eu marcar mais um pouquinho, pra vocês visualizarem aí. Tá vendo o meio? Com esse meiozinho marcado aqui, vocês vão fazer um triângulo. Vocês vão pegar essa ponta e vão trazer aqui pra o meio que nós marcamos. Olha só. Formando um, ó, triângulo. Tá vendo? Do outro lado nós fazemos a mesma coisa. Essa ponta a gente leva pro meio do retângulo que nós formamos. Ó. Assim. Tá joia? Essa parte daqui, ó. Tá vendo que tem duas? Essa parte daqui a gente levanta até o encontro aqui, ó, dessa parte. Dobramos, ó. Ela vai ficar assim. Atrás, ó. Como é que fica? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai levantar, ó. A ponta. E dobramos. Ó como é que fica. Ó. Fica desse jeitinho. E aí você vai pegar, ó, essa partezinha daqui, você vai dobrar pra dentro, ó, do seu triângulo. Vai abraçar o triângulo. Essa parte que sobrou, você vai abraçar a outra parte do triângulo. Assim. Essa parte é a mesma coisa, ó. Essa daqui, você abraça aqui, ó. E essa aqui, você abraça também. Fica desse jeito, ó. Como se fosse um... Fica um formato de um triângulo, né? Não acabou ainda não. Aí a gente faz assim, ó. Ó como é que tá por dentro. A gente vai abrir. E vai unir essas duas pontas, ó. Essa e essa. A gente vai unir as duas pontas. Olha o que formou. Um quadrado. Pois é. O que é que a gente vai fazer agora? Essa parte aqui, ó. Onde tá... Essa parte que abre, ó. A boca do pato, ó. A gente vai pegar essa pontinha e vai levantar pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. A boca do pato. A gente vai pegar essa pontinha e vai trazer pra cá, ó. Ó. Perceberam? Do outro lado, nós fazemos a mesma coisa. Prontinho. Ó como é que fica. A gente abre assim, ó. Tava assim, fechadinho, não foi? Ó. A gente vai abrir aqui. E essa foi a primeira dobradura que a Pró aprendeu quando era criança. Pede ajuda a mamãe, papai, que eles com certeza devem saber fazer isso. Se eles não souberem, chama eles pra assistirem a nossa aula. Pra poder fazer, aprender a fazer também o chapéu. Tá certo? Ó. E a gente abre aqui. Pode ser um chapéu. Se você estiver brincando de soldado. Ou pode ser um barco. Se você estiver brincando de marinheiro, de marinheira. Ó. O chapéu. Vamos ver o que diz a música, né? A música diz que o chapéu tem quantas pontas? Três, né? Ó. Uma, duas, três pontas. Vamos ver o que mais tem três pontas? Vamos lá? Só vai voltar lá pra outra mesa agora. Então, lembrando aqui, ó. Lembrando da cantiga, né? De roda, da parlenda lá do chapéu. Tem três pontas. A gente vai analisar aqui agora o que mais tem três pontas, tá bom? E aí a Pró já vai pedir pra você, se você puder, né? Pegar palito de fósforo, de preferência usado, né? O palito de picolé. Ou se você não tiver eles dois, você pode usar o seu lápis de escrever. Tá bom? Lápis de pintar. O que você tiver aí, um palitinho que você conseguir, vários, né? Um só, não. Tô vendo que você não ser muito. Cinco. Cinco já tá bom. Tá bom? Então, pede a mamãe aí, ajuda pra você conseguir esse material. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer, Proiana? A gente vai fazer uma experiência, tá bom? Eu vou interromper aqui e a gente vai fazer uma experiência. O que é que você vai fazer primeiro? Você vai pegar quatro palitos ou quatro lápis, né? Quatro palitos de fósforo ou palitos de picolé. E você vai tentar formar um quadrado. Tenta formar um quadrado usando esses palitos aí. Os quatro, ó. Conseguiu formar? A prova vai mostrar aqui como é que... Isso, como é que vai ficar. Tá certo? Porque agora a prova vai mostrar aqui. Seu quadrado deve ficar desse formato aí. É o que a prova vai mostrar agora. O seu quadrado ficou desse formato. Então, a gente precisou de quantos palitos, ó? Um, dois, três, quatro. Nós precisamos de quatro palitos para formar um quadrado. Se você usou lápis também, será que vai mudar a quantidade? Se eu colocar aqui, ó, um lápis aqui, outro lápis aqui, outro aqui e outro aqui. Quantos lápis eu precisei? Quatro também, né? Então, quantos lados, né, tem um quadrado? Ó, um, dois, três, quatro, né? A quantidade de palitos que nós usamos é a quantidade de lados que, de faces, né? Que um quadrado tem, né? Vamos escrever aqui o nome quadrado. Vocês lembram? Ó, quatro... Vou botar o Sebastão. Quadrado. Seu formato aí, quando a prova pediu, você formou dessa forma? Se fez, tá legal. Agora, a prova quer que você faça, é, retire um palito. Ó, a prova vai fazer aqui. Vai tirar um palito, ó. Pronto, retirei um palito. E agora, com esses três palitos, que figura, que forma geométrica nós conseguimos montar? Montar, só com esses três palitos. Hum... E aí? Vamos ver? Tenta montar aí algo com esses três palitos. Uma forma geométrica com esses três palitos. Conseguiram? Sua forma ficou desse jeito? Olha só. Olha só. Uma, duas, três, né? Um palito. Ó, um, dois, três. Então, quantas faces, né? Quantos lados esse triângulo tem? Três, né? Nós precisamos de três palitos para fazer essa forma geométrica, diferente lá do quadrado. Lembrando o quadrado, né? Para formar o quadrado, a gente precisou de quatro palitos. Agora, eu quero que vocês formem um retângulo com os quatro palitos. Será que nós conseguimos formar um retângulo com quatro palitos? Sim ou não? Não dá, né? Porque a gente precisa de mais ou de menos palitos? Nós precisamos de mais palitos. Vamos ver? Olha só. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro palitos. Quantos palitos a mais nós precisamos para formar um retângulo? Ó, cinco, seis. Nós precisamos de dois palitos a mais para formar um retângulo. Por que isso? Porque a gente viu que o quadrado, a Pro vai fazer aqui o desenho. Deixa a Pro selecionar aqui. A Pro, antes, quando nós tínhamos quatro palitos, ó. Um, dois, três, quatro. Nós formamos um quadrado, né? Como agora a gente quer formar um retângulo, essa, ó. A gente precisa acrescentar mais palitos, né? Para ter o formato do retângulo. Porque, ó, ele tem, como a Pro já falou na aula anterior, essas duas faces aqui, ó. Essa aqui é oposta a essa, né? Que é do outro lado. Elas são do mesmo tamanho, né? E essa face aqui, ó. Esse ladinho do retângulo. Com esse ladinho do retângulo, ele também tem, é igual, né? Então, um retângulo, ele tem quantas faces? Será que ele vai ter seis faces? Vamos ver? A Pro vai apagar aqui, né? Que a Pro fez um monte de desenho. Para a gente ver. Será, então, que o retângulo tem seis faces? Porque a Pro botou aqui os palitos. Você ficou contando aí com a Pro. Ó, a gente contou a quantidade de palitos. Agora, a gente vai contar as faces. É diferente, tá bom? Então, olha só. Para contar as faces, os lados, né? Do retângulo, o que a gente faz? Ó, aqui. Esse aqui, ó. É um lado do retângulo. Esse aqui também é um lado. Esse também. E esse também. Então, quantos lados, né? Tem um retângulo? Um, dois, três, quatro. Também tem quatro lados igual ao quadrado, ó. Vai ao quadrado. Deixa a Pro copiar aqui, que a Pro tirou, não foi naquela hora? Vou botar aqui. O quadrado também tem quatro lados. Só que ele, ó, é... Todos os lados são o quê? Iguais, né? Diferente do retângulo, né? Esse lado não é igual a esse. Não é verdade? Beleza. Agora, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Você pode fazer aí, tentar fazer esse desenho igual no seu caderno. Ou você pode ir acompanhando com a Pro, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colorir o desenho abaixo com as cores indicadas. Então, aqui, com a primeira cor, ó, de verde, eu vou pintar o quê? Que forma é essa? Os círculos, né? Então, todos os círculos que tiverem, eu vou pintar de verde. De azul, eu vou pintar que forma? Os triângulos, ó. Um ângulo, dois, três. Tem três pontas, tá vendo? Ó, o que é que tem três pontas também? O chapéu. Pena que não ia ficar, né? Quando a Pro era criança, ficava. Mas depois que tá grande... Ah, ficou o meu chapéu. Vou botar ele de lado, pra vocês verem as pontas dele. Pronto. Então, o que é que a gente vai pintar de vermelho? Os retângulos. Todos os retângulos que a gente encontrar, a gente vai pintar de vermelho. E de amarelo, os quadrados, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai colorir todos os círculos. Olha só. Os círculos. Mostra aí, observa aí, aponta aí na sua casa. Onde estão os círculos? Aqui, ó. Um círculo. Outro círculo. Deixa a Pro ver se tem outra canetinha. Tem uma caneta mais forte, né? Olha! Que linda essa cor, né? Que fica com a canetinha. O círculo. Você achou mais? Deixa eu ver se tem um pincel... Ah, esse é clarinho. Deixa eu ver esse. É, a Pro gostou mais desse aqui, ó. Gostei mais desse verdinho. Você encontrou mais círculos? Vamos lá. Quantos círculos tem nessa imagem? Você consegue dizer? Esse aqui é um círculo. Onde mais? Outro. E outro círculo. Onde tem mais círculos? Tem mais algum? Tem mais um, ó. Aqui, a maçoneta, né? Da porta. Então, quantos círculos tem nessa imagem? Vamos contar? Vou pegar aqui no vermelho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, tem oito círculos verdes. Agora, a gente vai para o azul. Vamos lá. Azul. De azul, nós vamos colorir o quê? Os triângulos. Onde é que estão os triângulos? E quantos triângulos tem nessa imagem? Vamos ver? Um. Então, não vai conseguir colorir tudo, tá? Um triângulo. Dois. E tem mais um que está escondidinho aí. Ó. Aqui também é um triângulo, ó. Quantos triângulos nós temos aqui nessa imagem? Vamos contar? Vou pegar o vermelho aqui. Um. Dois. Três. Ó. Um total de três triângulos. Vamos agora colorir o vermelho. Vamos lá. De vermelho. De vermelho, nós vamos colorir os retângulos. Olha eles aqui. Olha o retângulo aqui. Onde é que estão os retângulos? Aqui tem um. Aqui também é um retângulo. Aqui outro. Outro retângulo, ó. Outro retângulo. Mais um. Tem mais algum retângulo? Tem mais um. Esse aqui, ó. Essa casinha aqui. Que menina. Opa. A propassola em cima do verde, não foi? Vamos contar quantos quadrados, quantos retângulos, né? Esse retângulo está deitado. Olha só. Isso é interessante até acontecer isso. Para mostrar para vocês que é retângulo deitado ou em pé. Não importa a posição em que ele esteja, não. Mesmo deitado, continua sendo retângulo. Está certo? Então, vamos contar quantos retângulos temos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove retângulos. Vou colocar aqui, ó. Total de nove retângulos. Por último, é de amarelo os quadrados. Tem algum quadrado, gente? Tem, né? Aqui, essa casa, ó. Parece ser um retângulo, né? Mas é um quadrado. Está certo? Tem uma ilusão de ótica, né? Que a gente parece que é maior, mas é um quadrado. Ó. Um. E. Dois. Então, nós só temos dois quadrados aqui no desenho. Deixa eu mudar a caneta. Um. Dois. Um total de dois quadrados. Qual é a forma geométrica que mais aparece nesse desenho? O retângulo, né? É o que aparece em maior quantidade. Qual é a que aparece em menor quantidade? O quadrado, né? Então, o retângulo que aparece em mais tem nove. E o quadrado que aparece em menos tem dois. Joia? Vamos para uma próxima atividade. Nessa aqui, a gente vai ligar, né? Os formatos, né? Os objetos. As suas figuras geométricas. Tudo certo? Então, vamos lá. Gostei da canetinha nova. A gente vai usar ela agora. A figura número um, ó. O triângulo. Qual é o objeto com que ele se parece? O A, o B, o C ou o D? O D, né? Ótimo. O quadrado. Qual é o objeto com que ele se parece? A janela. Muito bem. O círculo. Qual é o objeto com que ele se parece? A pista. Muito bem. E o último, o retângulo, se parece com uma porta, né? E nós fizemos na aula anterior. A gente, a própria pediu que vocês observassem os objetos que estão na sua casa, vissem, com que forma geométrica ele se parece, né? Vocês fizeram esse exercício? Se você fez, ficou, então, ó, bem fácil para você identificar, né? Vamos para uma outra atividade agora. A PRO falou que ia ser um monte de atividades, né? Para a gente ficar lembrando bastante das formas geométricas, tá bom? Então, aqui a primeira, a gente vai observar, né? A prova vai fazer uma marcação de acordo com as cores e depois a gente vai fazer uma tabela aqui, um gráfico também, tá bom? Então, o círculo de amarelo. Identifica aí, observa aí e marca aí com o seu dedinho onde é que estão os círculos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, a gente vai pintar aqui. Aqui tem os números, ó, tem uma marcação do número zero até o numeral sete, né? Então, a gente vai marcar aqui a quantidade de círculos, de outras formas que tem aqui. Então, a gente viu que tem cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente vai pintar, ó, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o total de círculos que nós temos. Agora, de azul, nós vamos pintar o quê? Os retângulos, vamos lá? Os retângulos, vamos ver aqui quantos tem na imagem. Olha só, aqui na imagem, ó, o retângulo tá deitado, mas aqui, será que estão todos deitados também? Vamos ver? Ó, aqui é um retângulo e ele tá como? Em pé. Esse também é outro retângulo, ó, então, um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais algum? Não, né? Então, a gente vai pintar aqui também, ó, cinco retângulos, ó. Ah, não, tem um aqui, ó, a Pronei viu. Seis, vamos contar de novo pra gente verificar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente vai pintar seis. Ó, o numeral seis, onde é que tá? Então, um já foi. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente vai pintar de que cor? De vermelho. Nós vamos pintar o quê? Os triângulos. Localiza os triângulos. Vamos pintar? Ó, um, dois, três, quatro. Então, a gente vai pintar quatro, até o numeral quatro, ó, até aqui. Um, dois, três, quatro. Por último, a gente vai pintar com a cor verde. A gente vai identificar os quadrados. Olha só. Um, dois, três, quatro. Tem mais algum? Não, né? Então, vamos pintar até o numeral quatro. Um, dois, três, quatro. Qual é a forma geométrica que aparece mais aqui nesse gráfico? É o retângulo, ó, porque ele aparece quantas vezes? Seis vezes, né? Tem algum que aparece menos? Sim, ó, o quadrado e o triângulo, eles aparecem juntos, ó. Os dois aparecem apenas quatro vezes, tá bom? Pra gente terminar, ó, a prova vai fazer mais essa. Pinte o desenho abaixo, seguindo as orientações. Então, a gente vai pintar aqui, ó, vendo o formato de cada um deles. Então, você já sabe, né? Esse que a prova vai pintar aqui de verde, como é o nome dele, ele é o quê? O triângulo, né? Então, ele aqui, ó, é um triângulo. Aí, a prova selecionou essa atividade porque percebam que aqui, ó, tem esses, os pés do boneco também são triângulos. Eles não são assim, ó. Ficou feio esse triângulo, vou preparar pra fazer de novo. É um triângulo que não é desse formato, ó, mas não deixou de ser triângulo. Então, pode ser triângulo assim, pode ser triângulo do outro lado também, tá certo? São triângulos também. Então, os pés também são, ó, triângulos, tá certo? E aí, a gente vai pintar aqui a quantidade de triângulos que apareceram. Quantos foram? Três. Então, a gente vai pintar três triângulos. Um, dois, três. Agora, a gente vai pintar de vermelho os círculos. Ó, a prova vai pintar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantos círculos? Então, a gente vai pintar seis. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Não foi cinco? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Agora, a gente vai pintar de azul os retângulos, tá bom? Um, dois. Dois retângulos, ó. Um, dois. Tem algum quadrado? Não tem. Só tem esse aqui, né? Da imagem. Olha só, ficou faltando pintar um triângulo. Ó, o corpinho do bonequinho também é um triângulo. Então, eu venho aqui e aumento mais um triângulo. E aqui, para finalizar, ó, tem uma sequência que é para a gente continuar, tá bom? Então, imagine aqui, né? Que nessa sequência, o círculo representa bater palma. E o triângulo representa instalar o dedo. Vamos lá, ó. Aparece aqui o círculo, que é bater palma. Depois o triângulo. E depois bater palma de novo. E depois o que é que vai vir? Instalar o dedo. Vamos fazer lá? Uma primeira vez, ó, bater palma, esse círculo. Instalar o dedo e bater palma de novo. A gente vai completar a sequência e depois a gente vai fazer, tá bom? Com as mãos. Então, aqui foi círculo, triângulo, círculo. E agora vai ser o quê? O triângulo de novo, né? Ó, triângulo de novo. Depois do triângulo vai ser o quê? Círculo, mais uma vez. Depois vai ser o quê? Triângulo. E depois? Círculo. E por fim? Triângulo. Então, aqui, ó. Círculo, bater palma, triângulo e instalar o dedo. Então, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro vezes. Vamos lá, ó. Conseguiram fazer a sequência? Vamos mais uma vez, ó. Se por acaso a pró acrescentasse mais um aí, né? A gente ia mudar a sequência, né? A gente ia acrescentar um outro elemento, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Tentem aí explorar mais o ambiente, observando as formas geométricas, ao redor de vocês, tá joia? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.